Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Maníacos da Tecnologia. Eu hoje trouxe para vocês um conteúdo especial. Sim, eu rodei GTA V em um processador Dual-Core Socket 775 de 2.6, acompanhado com uma memória RAM de 4 GB e apenas uma plaquinha de vídeo DDR3 de apenas 1 GB. Para dar um reforço nesse hardware, eu utilizei o Brabo Mega Optimizer. Sim, eu utilizei o Mega Optimizer, mas eu fiz um teste muito interessante, que foi eu rodar o jogo antes de passar o Mega Optimizer e também rodei o jogo depois de passar o Mega Optimizer. Gravei tudo com a minha placa de captura, obviamente não dá para gravar e jogar ao mesmo tempo, então eu utilizei uma placa de captura e está tudo registrado junto com o MSI After Banner. Deixei um gráfico mostrando o processador, mostrando a placa de vídeo, mostrando o uso de memória RAM para vocês. E também, claro, o mais famoso FPS, né? Deixei lá também registrado, está tudo registrado para vocês. Quero mostrar para vocês que realmente o Mega Optimizer dá uma grande diferença no seu computador. Se você quer conhecer o Mega Optimizer, o link vai estar aqui na descrição. Então, claro, dá uma olhadinha lá que você não vai se arrepender. Eu vou mostrar para vocês, então vamos para o vídeo. Olha o dinossauro que vamos trabalhar hoje. Você vai entender. Vendo esse vídeo, o que nem sempre precisamos de muito para se divertir. Então, assista o vídeo e veja que dá para você aproveitar muito do dinossauro que você tem em casa. E não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos com meta de bater 50 mil inscritos. Mas, sem sua ajuda, não vamos conseguir. Então, pessoal, esse aqui é o computador, mas antes, se inscreve no canal aí para ajudar, hein? Bem, vamos lá. Esse aqui é o selo. Mostra aí o nome do processador. A única coisa diferente aqui é a memória RAM, que está dizendo que tem 8 GB, mas que na verdade só tem 4 GB, e o HD de 1 TB, que na verdade é um HD de 250 GB. Esse aqui é o gabinete velho, um gabinete relíquia que vamos utilizar no vídeo de hoje. Vocês podem perceber que eu botei aqui um coolerzinho vermelho só para dar uma refrescância, né? Até porque é um computador velho, então vamos lá. A gente tem que manter bem frio, né? Começando aqui a falar um pouquinho sobre a placa de vídeo. É uma NVIDIA Quadro 600 de apenas 1 GB de memória RAM DDR3, ou seja, com uma frequência baixíssima. É realmente uma placa bastante antiga. Temos aqui uma placa mãe da Gigabyte, com apenas 4 GB de memória RAM, e esse processadorzinho que vocês já sabem que é o processador Bomba. Acompanhando esse processador, eu coloquei sim um HDzinho de 250 GB. E como vocês podem estar vendo aí o logo da NVIDIA aqui da Quadro 600, acho que é o que temos de mais bonito aqui nesse gabinete, porque o resto ninguém merece. Nisso aqui, eu vou mostrar para vocês primeiramente o processador, que é um Intel Celeron CPU 3400 com frequência máxima de 2.6, e frequência mínima de 1.6. Ou seja, normalmente ele trabalha na frequência de 1.6, quando precisa vai para 2.6. Eu vou utilizar o Mega Optimizer, mas eu ainda nem instalei o Mega Optimizer, como vocês podem estar vendo aí está o setup, e também deixei uma conta de usuário criada para mim poder utilizar o Mega Optimizer. Então, eu já deixei aqui o MSI Afterbunner, já deixei ele instalado, e eu vou jogar o GTA V fazendo monitoramento com o MSI Afterbunner no Remake. Então, eu vou executar aqui o GTA V já para não demorar o carregamento dele. E como vocês podem estar vendo, o carregamento do GTA V já está sendo feito. Eu já deixei algumas informações aqui, de placa de vídeo, de temperatura, frequência e o uso da memória RAM. Já está disponível para você estar acompanhando aqui em tempo real a execução. inclusive do FPS atual. Eu fiz aqui um corte para que esse vídeo não demore muito. Aqui o FPS, a queda, assim que inicia o jogo, já é absurda. Mantendo-se aí na casa dos 7, 8 FPS. Enfim, está muito ruim. Não está jogável, não está nada jogável. Mas eu vou deixar rodar um pouquinho aqui para vocês terem uma noção de como vai estar antes de rodar o Mega Optimizer. E também eu vou fazer esse teste após rodar o Mega Optimizer, onde vai rodar diversos registros no seu computador. Aí o jogo, ele normalmente, ele fica com uma qualidade muito melhor, uma desenvoltura muito melhor. E isso aí vocês vão poder acompanhar em tempo real. Lembrando que eu ainda não rodei o Mega Optimizer, obviamente por isso que esses FPS estão assim, tão baixos. O jogo está lagado, como vocês podem estar vendo. Eu mal consigo entrar no carro. É absurdo as quedas de FPS e simplesmente é algo injogável. Sim, não dá para jogar desse jeito. Eu estou utilizando aqui até uma qualidade gráfica de HD. Eu não estou utilizando Full HD. Por mais que o meu monitor tenha suporte para isso, eu não estou utilizando Full HD. Mas mesmo assim, vocês podem estar vendo que o computador, ele realmente não suporta por causa do hardware dele. E após o início do jogo em si, a queda de FPS é certa. Eu vou mostrar aqui um pouco das configurações. É difícil até, pessoal, para mexer no menu. Trava tudo, ele congela várias vezes. E inclusive no menu, mesmo no menu, a lentidão, a queda é absurda. A resolução é essa, as configurações são essas. Vocês podem estar anotando aí que eu não vou modificar absolutamente nada nas configurações. E vai ser utilizada essa mesma configuração, tanto antes de rodar o Mega Optimizer, que no caso está sendo agora, como depois. Então dá uma boa observada para vocês verem que a configuração vai ser a mesma. E a gente vai descobrir. Obviamente eu já sei, porque esse teste já foi feito. Então eu estou fazendo esse teste aqui mais para registrar para vocês. Mas vocês vão perceber que a diferença é absurda. A diferença é muito grande. As configurações aqui, eu estou botando tudo no mínimo. Vou aplicar as configurações. Voltando aqui para o jogo, tentando pelo menos, porque está travando tudo aqui. Os FPS 9, 10, simplesmente algo injogável. Vou tentar dar uma corridinha aqui, rápida. Eu mantive aqui o áudio do jogo desativado, por causa daquela questão de direitos autorais. Mas eu não sei se o GTA V tem esses problemas com direitos autorais. Mas por ver das dúvidas, eu prefiro manter o áudio do jogo desativado. Até mesmo para fazer uma curva, é algo meio que absurdo. É quase que impossível. Como vocês podem estar vendo, eu estou sendo praticamente jogado na parede. E é realmente algo bem difícil. E eu estou mantendo aí o MSI After Banner já monitorando tudo, para que vocês consigam acompanhar o consumo de memória RAM. E também a frequência do processador. E também todas as informações, além de temperatura da placa de vídeo, né? E tudo mais que vocês precisam saber. Eu vou utilizar exatamente o mesmo hardware. Só que agora eu vou retornar para a área de trabalho, para eu conseguir instalar o Mega Optimizer. Então, primeiramente, eu tenho que conectar na internet, para que eu conseguir instalar o Mega Optimizer. Vou fazer a instalação do Mega Optimizer aqui de modo rápido. E eu vou fazer um pequeno corte, para esse vídeo não ficar muito longo. Conectei uma antena de Wi-Fi, justamente para conseguir fazer a instalação do Mega Optimizer. E também eu tenho que instalar o Net Framework 4.7.2, que é um recurso que realmente o Mega Optimizer necessita, para funcionar perfeitamente. Então, eu vou fazer a instalação aqui. Um pequeno corte para vocês, para esse vídeo não ficar longo. E já volto com vocês. Após abrir aqui o Mega Optimizer, nós vamos perceber que a interface do programa é muito simples. E o computador, ele é tão... com o hardware tão ruimzinho, que até a abertura do Mega Optimizer é difícil. Até para mim, conseguir executar o Mega Optimizer é uma tarefa difícil, né? Por causa do hardware do computador ser realmente muito fraco. Mas aqui dentro do Mega Optimizer, eu vou executar o primeiro botão, que é a lixeirinha. Para ele fazer a limpeza de registros. Coisas que é lixo eletrônico, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Depois que usar o botãozinho da lixeira, nós vamos passar aqui para o outro. Mas antes disso, vamos abrir o menu. Vamos marcar essas duas opções aqui. E vamos aplicar com esse botão aqui. O computador pode ver que ele dá uma atualizada na área de trabalho. E daí, após você confirmar no botão, ele pergunta se você quer realmente executar. Então eu vou apertar aqui para confirmar que eu quero executar. Lembrando que o meu computador será reiniciado. Tudo bem, porque eu estou utilizando a placa de captura. Então eu consigo capturar essa imagem, inclusive, do computador reiniciando. Enquanto isso, ele não vai interromper a gravação nem nada. Após reiniciar aqui o computador, eu percebi que ele alterou algumas coisinhas na questão da resolução. Eu não entendi muito bem o que foi feito aqui, porque esse monitor aqui é uma proporção meio esquisita. Ele mudou um pouco os ícones aqui. Enfim, eu vou fazer uma alteração aqui na questão da resolução e já volto com vocês. Vou fechar aqui os anúncios rapidamente. E agora nós vamos executar aqui o botão do meio, porque esses dois aqui eu já executei. Então eu vou rodar aqui o botão do meio para que ele faça as devidas alterações. E após isso, eu já vou poder abrir o jogo GTA V novamente, para a gente acompanhar como vai ficar os FPS após o uso do Mega Optimizer. Como vocês podem estar vendo, já deu tela preta aqui, que foi a tela definida pelo programa para fazer as alterações. E assim que ele fechar o Mega Optimizer, ele vai novamente abrir. Muito provavelmente ele vai abrir aqui. E assim que ele abrir, eu vou fechar o Mega Optimizer novamente. Eu não vou deixar ele aberto não. Então eu vou fechar ele aqui, vou abrir aqui o atalho do jogo do GTA V. E agora eu vou avançar o carregamento, para esse vídeo não ficar muito longo. Então agora executando aqui novamente o GTA V. Daqui a pouco, quando iniciar o jogo, pessoal, eu vou botar também em modo janela, para vocês poderem perceber que é o mesmo computador. Acompanhar direitinho o que é o mesmo computador, o mesmo hardware e tudo mais. E por enquanto está no carregamento do jogo. Eu vou acelerar um pouco também o carregamento aqui do vídeo, para esse vídeo não ficar longo. Então agora após ele abrir o jogo, vocês podem estar vendo aí que a diferença já é absurda, né? 30, 37, 40 FPS. É um negócio muito, muito diferente do que estava antes. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que é a mesma configuração. Mas antes acompanha aí, porque o jogo agora está muito mais jogável. Já entrando aqui no carro. Eu vou entrar aqui nas configurações para vocês verem, né? Olha a diferença até mesmo para mexer no menu. Pessoal, é gigantesca a diferença. A mesma resolução, como vocês podem estar vendo. Vou botar aqui ele em uma tela menorzinha, né? Para vocês poderem ver a área de trabalho bonitinha e tudo certo. Acho que eu sei que é a configuração certa. É isso mesmo. As mesmas configurações no MSI Afterburner. Mesmo computador, tudo certinho. E vocês podem estar percebendo que a diferença é absurda. Para um computador que estava rodando a 5, 7 FPS, está rodando a 30, 40. Olha a diferença. É muito grande. Agora sim, né? Está algo jogável. Agora dá para a gente se divertir um bocado. O MacAultimus fez meio que uma configuração nos registros do Windows. Onde ele ajuda o computador a entender melhor onde usa os recursos. Então, olha aí as mesmas configurações na questão do gráfico. E eu não fiz grandes modificações aqui. A única coisa que eu modifiquei foi a questão da tela mesmo, né? Vou colocar nessa outra opção só para a gente ver o que acontece. Ah, só apareceu uma barrinha aqui em cima. Não era bem isso que eu queria, não. Então, vou voltar para a outra configuração. E entrando aqui na tela cheia, eu vou voltar aqui para o jogo. Já dá para vocês perceberem que há uma diferença gigantesca. Agora, reproduzindo aqui na casa dos 34, 35 FPS. Doideira, né, pessoal? Doideira a diferença que ficou. Mas hoje eu posso dizer para vocês. Sim, o MacAultimizer faz milagre. Porque eu nunca que eu ia imaginar que eu iria conseguir rodar a GTA V em um computador 775. Processador 775. E algumas pessoas podem falar assim, ah, mas é porque tem placa de vídeo. Pessoal, não. Não é. Não é porque por mais que a placa de vídeo ajude um pouco, vocês viram lá antes e depois do Mega Optimizer. Ai, eita, dei uma pancada feia aqui. O jogo está rodando bem após eu rodar o Mega Optimizer. E também a questão da placa de vídeo é uma placa de vídeo DDR3. Então é absurda a diferença que fica no computador. O Mega Optimizer faz uma grande diferença independente se você tem ou não uma placa de vídeo. É claro que você ter uma placa de vídeo também faz toda a diferença, né. Obviamente você ter uma placa de vídeo de preferência DDR5 para cima para a maioria dos jogos de hoje em dia. E vocês podem perceber que essa daqui é uma placa DDR3 de apenas 1GB de VRAM, que é bem abaixo dos requisitos mínimos que esse jogo pede. E está rodando aí tranquilamente na casa dos 39, 40 e alguma das vezes batendo até quase 50 FPS, né. Sobe um pouco mais em determinados menus ou vídeos. Vocês podem estar percebendo que ele sobe bastante. Mas normalmente vamos colocar aí que ele está rodando na média de 40 FPS. Na média de 40 FPS para ser justo, né pessoal. Pelo que a gente está acompanhando aí. Porque 50 FPS pode ser um pico ou outro, mas 40 FPS está praticamente constante. Então vocês podem perceber a diferença que está com o uso do Mega Optimizer. Se vocês quiserem mais informações do computador, vocês podem deixar nos comentários também. Aí embaixo. Vocês podem deixar nos comentários que eu posso estar apresentando mais para vocês. Ou fazendo mais testes nesse computador mesmo. Para vocês acompanharem outros jogos, né, rodando com o Mega Optimizer e sem o Mega Optimizer. Então pessoal, já deu para vocês perceberem que há uma diferença gigantesca ao usar o Mega Optimizer. Vocês podem até reparar que como o computador ele realmente é bem limitado. Tem setores do jogo que até demora para carregar. Como vocês podem ver aí, esse mapa agora deixou de carregar no meio do caminho. Mas através dos registros que o Mega Optimizer fez, pelo menos eu estou conseguindo rodar o jogo aqui tranquilamente. E raramente isso acontece, né pessoal, do jogo não renderizar uma parte do jogo. Também porque eu não estou utilizando SSD. Então, obviamente, o jogo tem uma demora para carregar. Eu estou usando um HDzinho de 250 GB. E o jogo GTA V tem muitos arquivos. Então se o HD demorar a ler, acontece exatamente isso. Mas pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu já acho que eu já demonstrei tudo que foi possível mostrar para vocês. Lembrando que o Mega Optimizer, o link, vai estar na descrição. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no site, vocês não vão se arrepender. Fechou? E é isso amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa nos comentários lá embaixo. Peça outros conteúdos que com certeza eu vou estar lendo nos comentários sempre que possível. E estar trazendo conteúdo para vocês sempre de primeira. E claro, não esquece de olhar o link na descrição do Mega Optimizer. Você não vai se arrepender. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço da equipe Manicos da Tecnologia. 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 Um grande abraço da equipe Manicos da Tecnologia.